Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui na cidade de São Luís do Paraitinga. A bucólica cidade de São Luís que é abraçada pelo rio Paraitinga. Estamos aqui gravando esse vídeo em homenagem ao dia do geógrafo, justamente porque aqui, nesta casa que está às minhas costas, nasceu um dos maiores geógrafos da história do Brasil, o nosso querido mestre professor Aziz Nassib Absaber. Pois é, não teria cidade melhor para Aziz Nassib do que São Luís do Paraitinga. Uma cidade maravilhosa, cidade cercada pelos mares de murro que tanto ele estudou. Uma cidade que efetivamente reflete as raízes caipiras, sim, as raízes caipiras de São Paulo, onde ele formou a sua identidade. Aziz sempre esteve ligado às raízes do interior do Brasil. Sempre foi um grande leitor das paisagens brasileiras e sempre valorizou muito o território brasileiro. Talvez Aziz seja um dos geógrafos que mais tenha viajado pelo território brasileiro. Suas viagens nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, fizeram com que Aziz travasse não só o conhecimento acadêmico, buscasse esse conhecimento acadêmico, mas transferisse esse conhecimento acadêmico para o espaço, para o território brasileiro. Então, nesse sentido, Aziz marcou a história da geografia no Brasil. A produção científica de Aziz Nassib Absaber foi única. Aziz foi um dos percussores, por exemplo, da chamada teoria dos redutos. Ele foi um dos percussores no desenvolvimento, na análise sistêmica, da relação entre o relevo, o clima, a vegetação, na caracterização dos chamados domínios morfoclimáticos. Esse singelo livro aqui, parece muito fininho, foi um livro que marcou história no nosso país, na caracterização dos grandes domínios de natureza. O Terra Negra já teve o privilégio de filmar vários desses domínios. E esse livrinho acompanha o Terra Negra em todas as suas viagens. Mais um agradecimento ao mestre. Ele também foi importantíssimo na caracterização e no estudo do relevo brasileiro, desenvolveu classificações muito avançadas para a época, nos anos 70, analisando a compartimentação do relevo brasileiro, as relações da geomorfologia, dos grandes domínios geomorfológicos com os grandes domínios geológicos do Brasil, inovando nas técnicas comparativas, nas técnicas de análise. Aziz também rompeu com a segmentação entre geografia física e geografia humana. Ele é considerado um dos maiores ambientalistas da história do Brasil. A sua produção científica era uma produção que se voltava a esclarecer, não só a comunidade acadêmica, como a sociedade civil, o perigo das intervenções, principalmente a partir do desmatamento, principalmente a partir da expansão urbana acelerada. Foi um grande crítico do desenvolvimentismo que imperou nos anos 50, nos anos 60. Então, esse papel, efetivamente, de um compromisso, papel de um cientista, de compromisso com a verdade, foi a obra e a história de Aziz Absabe. Então, fica a nossa singela homenagem ao mestre Aziz Nassib Absabe. Que nós, geógrafos, tenhamos nele um exemplo profissional. Um exemplo, como diria também um colega de USP, Milton Santos, nós somos geógrafos do terceiro mundo. Um compromisso com o Brasil, um compromisso com a sala de aula, um compromisso com a produção de conhecimento que alcance a todos. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.